Meu pai na época falava que estudo não era tudo, mas é sim, porque nós sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que qualidade de vida nós busca? A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania. Abre caminhos para que pessoas como a Zeildi tenham mais liberdade e autonomia. Alfabetizar para ler o mundo.